E aí cangaceiros, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Corda Games, galera aqui que eu vou falar é o Rafa, estou trazendo mais um vídeo para vocês, mais um vídeo aqui de Rise of the Tomb Raiden. Estamos aqui cada vez mais perto aí de concluir tudo, conseguimos sair dali de dentro da catedral, né? E aí agora a gente tem que ir em direção aqui aonde está o objetivo atual aqui, que é encontre o caminho para subir as montanhas para o observatório. Muito bem, o observatório deve ser do outro lado, vamos só seguir aqui, vamos pegar aqui o caminho para o observatório, que é para estar rebando a RDK. Muito bem. E larari, larari. Vamos lá. Agora ela está toda cansadinha, também depois da treta que ela enfrentou agora, não foi fácil. Vamos continuar subindo aqui, né? Essa área é muito grande para se explorar, ainda tem algumas coisas que eu não explorei. Vamos avançando aqui. Vamos lá. Ah, o amigo dela. Show de bola. Show de bola. Mais feliz. Eu estava certa, Jonah. Meu pai estava certo. A fonte divina existe. Queria que ele estivesse aqui para ver isso. Ele ficaria bem orgulhoso. Sofia me contou o que fez pelo povo dela. Lara, que bom ver você, Sofia. Jacob está esperando por você no observatório. Será que vai rolar tretas? Eu pensava que o observatório era um prédio mais fodástico. Você realmente o encontrou. Os fundadores de Kiteji eram artesões habilidosos. Eles usavam este lugar para ver o atlas. Ali. Jonah, teste pelas correntes. Certo. Certo. Ah, vê que da hora. O sol reflete na estrutura do... Comandamento. Ali do negócio e aí cria um mapa, tá ligado? Que da hora. Incrível. Eles devem ter usado isso para planejar a construção da cidade. Como se fosse plantas antivas. Exatamente. Ali é tipo a cidade principal. Tudo irradia deste ponto. Isso coloca o centro da cidade. Debaixo do lago. Mas, tem alguma coisa errada. A catedral, onde eu achei o atlas, está do lado errado do mapa. Continue girando. Pare! É isso. Ih, rapaz. Esse caminho aqui leva para dentro da cidade. A catedral fica ali. E a torre do outro lado. Isso significa que a entrada para a Kitege deve estar... Ai, no observatório. Aqui. A entrada para a Kitege fica aqui. Você sabia? Eita, que treta. Deu a bexiga. É ela. Eita, porra. Tira um, doidinho. Porra, pegaram ele. Que fuleiragem. Pegaram ele. Que treta. Lara. Oh, não. Não temos muito tempo. Não vai demorar para a Trindade descobrir o paradeiro da fonte. Mas, eu preciso ir atrás do Jorah. Mesmo que signifique desistir da verdade que você veio encontrar aqui. Ele arriscou a própria vida para vir aqui comigo. Eu já quase perdi uma vez. De novo, não. Então vá. Faça o que precisa fazer. Que treta, velho. O que será que vai rolar agora? Eu vendo essa montanha agora, eu fico lembrando da Noruega quando eu estava lá. Putz, velho. É muito da hora. É desse jeitinho assim, né? As árvores embaixo. A missão agora é soltar ele, tá ligado? Que bad. A gente terminou voltando para cá. Ali é o barracão, né? É. Esse barracão é uma onda. Conheça esse lugar. Nós escondemos algumas armas aí quando fomos atacados pela Trindade no passado. Clara. Podem ser úteis. Obrigada, Sofia. Vejo você quando sair. Armas novas. O que será? Flecha de escalada de ponta larga. Eita. Aparece o botão direito. Dispara as flechas escaladas. Beleza. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para coletar. Por hora não tem nada. Ah, da hora. Eu posso... me agarrar na... Mais propaganda. Russo. Da hora. Aqui a gente vai embora, né? Opa! Oxê. Não foi a treta, minha filha. Posso passar vergonha, não? Opa! Belezinha. E novamente. Vamos embora. O bagulho é longo, viu? A tempestade está chegando. Da hora, da hora. Esse negócio é muito bom. Ajuda muito. O bagulho é pouco. O bagulho é longo, não é? O bagulho é longo. O bagulho, mas não é mesmo. O bagulho é longo. O bagulho é longo... E como é que eu tenho que passar por dentro da... A肩... Eu tenho que passar por dentro da... O bagulho é longo, não é? O bagulho é longo. Com a vida. Encontrou mais moeda de ouro? Roupa militar O caminho é para o lado, não é mais para cá Muito bem aqui E aqui E beleza Muito bem Show de bola Vou pegar aqui O gravador Peça de escopeta De recarga simples 3 de 4 Temos aqui Não acredito que seja o mapa Da área Exatamente Novas atualizações Já temos uma moedinha aqui Essa aqui eu não ia conseguir enxergar não Nem se eu quisesse Tenho que encontrar a briga Tá ruim o negócio do seu fi Tá frio da porra Nunca devia ter duvidado de você pai Mais cenas Mais ceninhas Mas Não estive ao seu lado quando mais precisou Eu sinto muito Eu vou mudar isso Vou mostrar pra todo mundo que você estava certo Que você buscou a vida Não eram só lendas Eu vou consertar tudo Eu prometo Lara Chegou a hora Jonas está esperando Com a pesquisa Giovanna On-se drops bicho é é dos caminhos que tem oi deve correr por cima muito bem cá estamos em algum lugar que eu ainda não sei onde é belezinha tem alguma coisa ali pra cima é uma impressão minha oi é não que porcaria pensei que era alguma coisa importante pensei que era algum item escondido secreto e pá eita brecha agora elas eita bichiga quase não passa rastreando a trindade esse caminho de sofia até a base pá aqui é onde sofia fazia as treta dela oi muito bem o jona deve estar lá em cima em algum lugar caralho o lugar ali é meio nervoso extraordinário a fonte divina está no meio da cidade antiga enterrada sob o gelo então é hora de irmos o avistar as equipes de escavação e preparar os transportes nossos soldados encontraram os imortais nos arquivos isso não vai ser fácil o caminho sagrado nunca é fácil os homens sabem o que vão entender agora engraçado esses imortais eles não tem um como se fosse uma alma tá ligado é como se ele você ganha mortalidade e compensação você fica sem a sua você fica insano sei lá que porra é constantino agora que estamos perto do fim nós estamos só começando temo que a trindade esteja só nos usando e se eles não deixarem você ficar com a fonte devemos nos preparar não você precisa ter fé eu não fui escolhido pela trindade depois que a fonte for minha não importa o que eles querem eu liberarei eu liberarei o exército imortal de deus e você você libera que viagem só que lara sabe que não está escondido constantino prisioneiro está acordado e pronto para o interrogatório estou a caminho vai pra ir pra onde? vai pra ali é? que treta foi muito bem aqui temos aqui aparentemente nada a próxima vez a gente voltou para o começo a próxima vez a gente voltou para o começo a área aqui é grande viu? e aí o o o o o o o é o o o o o o o Ah, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Aparentemente não Ah, por hora nada, vamos só seguir Ah, por hora nada, vamos só seguir Muito bem Deixa eu ver aqui, quando eu devo ir Como não tem um mapa nem nada Com certeza deve ter coisas aqui pra coletar Só que, poxa, sem Esse mapa fica um pouco coisado Muito bem Deu a porra, o caminhão caiu aí Porra Vixe, galera, brota do nada A polícia vai ficar Estão chocando a granada! O que aconteceu lá atrás? A ponte desabou. Parece que vão ter que levar o resto do carregamento. Vamos seguir novamente aqui né? Matamos aqui dois. Onde é que tem mais pessoas? Essa área aqui é bem grande. Então o ataque ao observatório foi bem sucedido? Sim, nós conseguimos o Atlas. Eles o levaram para a estação meteorológica. Por quê? Não sei. Ouvi uma conversa no rádio de que a Ana queria acessar a cúpula. Talvez eles tenham uma pista de cocotador. Cuidado! Estamos saindo! Hummm... Beleza! Hummm... Beleza! Vamos seguir para cá. Hummm... 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 Ali tem alguma coisa na parede. Por dentro tem outra parada. Ah, rapaz! Ah, rapaz! Ah, que treta! Era para ter explodido esses tanques. Que ruim! Tem um acampamentozinho aqui. Bom, galera. Eu vou parando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo tanto quanto eu. Conseguimos aqui dar uma boa avançada. Chegamos aqui já bem perto aqui desse... Dessa área aqui que nós temos que invadir, que eu já esqueci o nome. Seria uma base de pesquisa. E se vocês curtiram não esqueçam de deixar um like. Também não esqueçam de deixar um comentário falando o que vocês estão achando do vídeo. Normalmente quando eu estou jogando o Tomb Raider eu fico um pouco concentrado. Termino falando um pouco. Mas é assim mesmo. Espero que o vídeo aí seja bem interessante. Tá bom? Até mais. Forte abraço. Fiquem na paz e valeu! Fui!